Tu sabe que seu por forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu love, esconde o coração Baby, tô emocionado, louco, bem bolado por você, mas não Tu fala pra não me apaixonar, mas eu show no vento sentar Dá marreta, deixa-te amar Tu fala pra não me apaixonar, mas eu show no vento sentar Dá marreta, deixa eu te amar Tu sabe que seu por forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu love, esconde o coração Baby, tô emocionado, louco, bem bolado por você, já leio bailando Tu fala pra não me apaixonar, mas eu show no vento sentar Dá marreta, deixa eu te amar Tu falou pra não me apaixonar, mas eu show no vento sentar Dá marreta, deixa eu te amar Dá marreta, deixa eu te amar Dá marreta, deixa eu te amar